Hoje, do jeito que as universidades estão, principalmente as universidades públicas, a tendência é que alguém entre lá e saia lá bandido. Por quê? Porque a quantidade de droga... Fala isso não, professor. Mas vem cá. Ele é professor da UFG? O senhor é professor da UFG? Sou professor da UFG. Sou e digo para você por quê. O senhor é perseguido por conta dessas posições? Por vezes fui perseguido. E eu vou dizer para o senhor por que pode sair de lá bandido. Eu falo prova o senhor. Sim, professor. Hoje, nas universidades federais do Brasil inteiro, há um grande índice de consumo de drogas. Mas não é só na universidade. Estou dizendo que a universidade não poderia ter... Infelizmente, proporcionalmente, a maior gravíssima da humanidade. A direção da universidade não poderia fechar os olhos para isso. Das universidades federais não poderia fechar os olhos. A polícia tinha que ter atuação livre dentro das universidades. Por quê? Eu vou dizer para o senhor uma coisa. Cada cigarro de maconha que um estudante queima vem de um tijolinho de maconha que comprou em algum local dentro da universidade. E esse tijolinho, por sua vez, ou veio de uma facção PCC, ou veio de uma facção Comando Vermelho. E hoje, elas distribuem dentro das universidades, as facções criminosas, drogas, que os alunos protestam contra a violência, protestam contra a violência policial, protestam contra as mortes, mas estão ali financiando, com a compra do cigarro de maconha, aquilo que se faz dentro de uma favela matando gente. Isso não está certo. O senhor acha que a universidade brasileira está certa a incentivar um jovem a fumar maconha e deixar isso passar batendo? Você tem visto isso, professor? Todos os dias, nos corredores das universidades brasileiras, a gente vê, dentro da UFG também tem o uso de drogas. Então... Existe a conivência, então. Existe uma conivência, um silêncio institucional. Um silêncio institucional de professores, alunos, servidores. Aquilo é um silêncio institucional. E mais, um movimento brasileiro defendido pela esquerda de descriminalização da droga. Agora, misturaram com o apoio do STF, é bom dizer isso aqui? Uma coisa é você ir lá no parlamento, que é o local correto, e fazer esse debate. A outra coisa, por exemplo, é fazer a marcha da maconha. Por que isso é errado? Eu vou dizer para você, porque existe no Código Penal um artigo que diz assim, fazer apologia de crime é crime. E tomar uma cervejinha? Mas a cerveja não está criminalizada. A cerveja está na lei, a cerveja não é criminalizada. Mas existe alguma diferença de uma pessoa embriagada para uma pessoa que fumou uma maconha? Se cometer crime, se a pessoa embriagada cometer um crime, ela vai responder... A maioria deles são provocadas por pessoas que beberam álcool. E a lei de trânsito é pesada para quem faz isso. Pois é, mas eu não quero dizer o seguinte... Mas não é pesada para quem estava usando maconha. Então, eu estou dizendo para você o seguinte, veja bem, preste atenção, a maconha é crime. Fumar maconha no Brasil é crime. Depende, se o fumador de maconha for uma pessoa de alto poder aquisitivo, ele não vai sofrer nenhum tipo de penalidade. Mas nas universidades federais, o pessoal é... Tem um alto poder aquisitivo. Sim, está pau a pau, está meia-meia, o senhor sabe disso. Depois das cotas, muita gente pobre entrou na universidade. As pessoas pregam. As pessoas continuam pregando descriminalização da maconha com apoio do Supremo agora. O senhor já levou isso à direção da UFG, professor? Pô, várias vezes discute isso aqui. Agora, há um movimento dentro das universidades federais do Brasil inteiro que apoiam a descriminalização da maconha. Esse é o problema. Então, você vai ter uma geração queimada no seu cérebro. Mas isso é um movimento, inclusive, mundial. Mas é um movimento. Mas o que está na lei hoje? O que vale é o que está na lei hoje. Na lei está dizendo, fumar maconha é crime, vender maconha é crime. Então, eu apoio a venda de drogas, apoio aí o PCC e apoio o Comando Vermelho. Mas a gente tem que ter justiça. Só para abrir espaço aqui, Flávio, só para abrir espaço para que a Universidade Federal de Goiás se manifeste a respeito disso. Eu vou pedir para a produção entrar em contato para a gente ter aqui o contraditório. O contraditório. O professor é testemunha ocular de que isso acontece. E hoje a lei diz que o uso... De drogas é crime. De drogas é crime. Então, a gente não pode aceitar que isso aconteça. Então, que a Universidade se manifeste a respeito disso. Por que a polícia não tem esse livre acesso lá, professor? Porque fica sempre aquela coisa. Ah, a Universidade Federal é uma área federal, isso é competência da Polícia Federal, a Polícia Militar fica com medo de ir e fica aquele receio de entrar. A Polícia Civil diz que não é problema meu. Ou seja, é um verdadeiro jogo de empurra os problemas que acontecem dentro das Universidades Federais. Eu não estou aqui fazendo algo que é exclusivo da UFG. Estou dizendo que toda... Eu estudei na Universidade Federal de Pernambuco, eu via isso acontecer. Eu fui visitar e atuar... É o cultural de muitos anos e de muitos governos. De governo A, B ou C. E também a culpa não é da reitora que está lá agora. Sim, sim. Eu estou dizendo que isso aqui é um problema estrutural das universidades que fecharam os olhos para eles. É um problema que se verdou essa situação. Isso aí é um problema da professora Angelita. Por exemplo, nós temos um caso aqui da Universidade Federal Fluminense, que os alunos fizeram uma festa com dinheiro público, inclusive, da universidade, com o uso de drogas, peças de cadáver e costuraram a vagina de uma moça por protesto ao estupro, com o uso extensivo de drogas e está aí com investigação da Polícia Federal, porque isso foi muito escancarado. Usaram peças de cadáver na Universidade Federal Fluminense. Mas aí, professor, do jeito que você está falando, a impressão que dá é que a universidade é um local que as pessoas não vão para estudar, vão para fumar maconha. Uma boa parte significativa está lá fazendo isso. Porque a Universidade Federal de Goiás produz muita coisa boa para a sociedade. Não é o senhor, talvez, capaz de saber disso. Eu digo para o senhor, a Universidade Federal de Goiás, onde eu trabalho, produz e produz muito bem. Eu sou professor de um programa de mestrado de altíssimo nível. Nós temos pesquisas avançadíssimas lá. Mas, infelizmente, nós temos um grupo que não está lá para estudar. Está lá só para fazer política de baixa qualidade e fumar maconha. Mas, do jeito que o senhor falou, a impressão que muitos telespectadores e ouvintes vão ter é que lá é uma balbúrdia, como diziam eles. Acabei de dizer. Se o senhor não ouviu, eu vou repetir. A Universidade Federal é um local de altíssima produção científica. A fala anterior deu essa impressão. E não é assim. Até porque a maioria das pessoas querem estudar em uma universidade pública, em uma universidade federal. porque ela faz bem para a vida de quem estuda lá e para a sociedade que banca essas universidades com os impostos. Agora, aquilo que não estiver certo, que seja consertado. Eu estou dizendo, em cima, diz que não está certo. Não está certo fazer isso. Você concorda com essa questão do uso de drogas dentro da Universidade Federal? Concordo ou não concordo? A droga é uma droga. As pessoas deveriam botar a mão na conselha. Então, está errado. Não, está errado. Não deveria. Agora, eu não sei. Quando você... É um problema de difícil solução. Porque a droga é um problema que atinge todas as camadas da sociedade. Se quiser, resolve. Se quiser, resolve. Claro, resolve. Quando a gente chegou aqui na Agência Brasil Central, me desculpe. Não, não é que não. Nós tínhamos aqui... Nós tínhamos aqui 45... Se fosse fácil, estaria resolvido. Não. Quando quer, tudo na vida. Não, não é assim não. E aí eu não estou falando sobre isso. Fala, tudo na vida quando você quer mesmo, quando você mexe na caixa de marimbondo, quando você resolve. Nem tudo. Quando a gente chegou aqui na Agência Brasil Central, professor, nós tínhamos aqui, dois anos atrás, 45 minutos de programação diária. Hoje a gente vai para 16 horas. Então, em dois anos, a gente teve um crescimento de quase 1.800%. E todo mundo dizia para a gente o seguinte, olha lá um campo minado, lá não dá para fazer nada. Muito pelo contrário, nós chegamos aqui e encontramos os melhores servidores do Brasil que precisavam de uma presidência, que precisavam de diretorias, que queriam que crescesse. Esse estúdio aqui que a gente está falando, que tem iluminação boa, tem câmeras maravilhosas, tem auditório, ele era fúnebre. A mesa velha, tudo acabado aqui, Flávio. Não tinha essa claridade. Era um estúdio praticamente inativo. Então, nós quisemos mexer em algo que estava paralisado há 20, 30 anos. Então, você pode ter certeza absoluta. Isso eu falo para a esquerda, para a direita, para o centro, para o diagonal, para todos os governos. Quando se quer, se resolve. O dia que a Universidade Federal quiser acabar com essa história e mexer na caixa de marimbondo e não passar pano, você pode ter certeza absoluta que esse problema será resolvido como vários outros. Não, não, mas em Goiás, no Brasil, agora o problema é um problema geral. E nenhuma lachonete... Muita gente se droga aí, não é só na universidade. Sim, eu nunca vi em nenhuma lachonete da Universidade Federal a venda de bebida alcoólica. Não tem. Dentro do interior da Universidade, não tem. Isso é correto. É correto. Não tem cerveja. Você não vai beber cerveja Mas esse é o grande problema da UFG, professor Lula. Agora, você, em alguns cursos, isso está sendo um problema. Começa a ser um problema porque atinge o percentual elevado. É um problema de saúde pública. Tudo bem, vamos combater isso. Um grupo de alunos... Veja só, não é só um grupo de alunos... Mas teve corte de gasto nesses dias lá, professor Lula. Não é só um grupo de alunos usando drogas. É um grupo de pessoas vendendo drogas para as facções criminosas. Qual é o percentual de alunos que estão fazendo uso de drogas lá? Pode ser 10%, mas é grave. É grave, mas é o seguinte, não pode colocar isso como problema fundamental da UFG porque lá, inclusive, está passando por uma dificuldade financeira por conta do corte de recursos. Lá sempre teve uma dificuldade financeira. Mas agora piorou. Lá não está passando agora. Porque deveria resolver os problemas gerais. Lá sempre teve. Agora, que fique claro, eu sou totalmente contra o uso de drogas. Tanto é que eu não uso. A maioria das pessoas da minha família também não usa. A droga é uma droga. O que está errado em qualquer proporção tem que ser combatido. Não tem que ser combatido. Agora, a gente tem que colocar o debate como alguns pontos centrais, a melhoria daquele local e não tentar falar que o grande problema de lá é o uso de drogas para alguns alunos. Mas é um problema ou não? É um problema. Uma família se diz que é o grande problema de estrutura. Isso é o problema da humanidade porque eu conheço, assim, vi de perto pessoas totalmente desestruturadas. Não só por causa de droga, de maconha, de crack, mas também por causa de álcool.